Hoje teve bloco em Campina Grande, o Cinquentinha da UEPB fez a Festa dos Fuliões e trouxe de volta o Carnaval das Machinhas, dos Pierros e Colombinas, o mais tradicional, é o que eu mais gosto. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB. A concentração foi na sede do Museu de Arte Popular da Paraíba, bora conferir. Muita cor e alegria para todas as idades. Tem que ser assim, né? Porque a melhor idade a gente tem que se arrumar mesmo. Não é para casa demais ficar melhor. O bloco Cinquentinha, idealizado pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, está no nono ano e com muita energia. Representa um casamento da universidade com o povo, com os movimentos culturais, com os movimentos sociais, com os blocos, né? Com a comunidade no geral. Quem vem para cá capricha no adereço. Eu fui pesquisando, né? Eu mesmo crio e tal. Aí surgiu o Carmen Miranda, com os adereços que eu já tinha, né? Fui juntando e estou aqui no Cinquentinha. É o primeiro ano que o bloco fica só na concentração. Eu pensei que até que ia caminhar para a gente pular mais, mas vai ser um baile lindo aqui. Estava pronta para ir no arrastão mesmo? É o arrastão, eu gosto do arrastão. Nós sempre giramos toda a UEPB, giramos o centro da cidade, sempre nos deslocamos pelas ruas de Campina. Esse ano o bloco se concentra aqui no Museu dos Três Pandeiros, no MAP, mas também com aquela preocupação de ter uma programação cultural muito legal. E aí, meu povo, é carnaval. Mas aqui, o trio Chachado abriu a folia num tom diferente. A gente só quer uma desculpa para um saforró, viu? A verdade é essa. Eu gostei da amiga lá que gosta do arrastão, gosta do meio da folia. E aí, meu povo, é carnaval.